Ele tá uma bagada pros cara aqui Torreta a poços Eu estunei a pancada Eu estunei Vai se fuder fame Eu te estunei Lógico cara Valeu estunei você não falou 3, 2, 1 em Vamo lá gente, a partir de agora é um show de promoções e liquidações pra você por um preço acessível tá bom? Eu tô falando de maconha de 1, maconha de 2, maconha de 5, maconha de 10, maconha de 15 Hoje na promoção aqui na Boca do K11 Lembrando, pó de 2, pó de 15, pó de 10 Da capa preta também tá na promoção Tem balinha, tem lanza, calma aí Alô mulherada Hoje tá na promoção Lembrando pra você da Boca do Chapadão Promoção pra tudo que é lado, tem pedra, criptonita pra você usar, pancar geral e ficar travadinho no seu cantinho Gelinho Tec Maquininha É isso aí gente Líder vendas, líder promoção Boca do Danão Sucesso Olha que moleque Olha que moleque Olha que moleque Olha que moleque